Na semana de integração, o Paulo de Saúde vai oferecer uma ação conjunta com vários cursos da área de saúde. Estamos aqui com Juliana Nunes, que é do curso de enfermagem. Juliana, quais serviços o curso vai oferecer? Nós, alunos de enfermagem, vamos realizar alguns procedimentos específicos de enfermagem, como, por exemplo, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e vacinação, como o DT, que é a difteria e tétano, e a triplice viral, rubeula, sarampo e cachumba. E nós iremos também mostrar a importância da enfermagem e a sua habilidade de gerenciar e liderar as equipes de saúde na semana de integração. Obrigada, Juliana. E uma novidade na semana de integração desse ano é a parceria com a Oftalmo Zona Sul, que vão fazer as triagens oftalmológicas. Lembrando que a semana de integração acontece dos dias 25 a 28 de outubro, aqui na Unicap.